Seu corpo te dá prazer com a dieta que você tem, agora é uma transição, a transição é foda, irmão, pra galera que tá assistindo aqui, a transição é foda, sabe porquê? Seu cérebro é desgraçado, ele quer você gordo e sem músculo. É assim que a tua natureza, lá dos seus ancestrais, te ensinaram, então no momento que você entra nesse processo transitório de não querer ser mais gordo e querer ter massa muscular, mesmo que seja pra sua saúde, seu corpo fala assim, fala aí, irmão. Verdade, absoluta, e esse é o processo mais difícil de você entender agora, mas você já tá entendendo porque você trocou uma coisa por outra, e aí você tá meio que rejeitando sem querer uma outra. É, no meu caso é meio sem querer mesmo, não tem muita ciência por trás disso, talvez você já enche o saco, mas assim, eu vou comer um sanduba lá, aquele cheio de bacon, não sei o que, eu já... É mudança. Tá vendo? É mudança. Seu, não é porque você tá pensando nos prejuízos, é o seu corpo já te falando. Verdade. Não vale a pena. Verdade absoluta, velho. Isso é um processo evolutivo, irmão. E isso acontece mais fácil de você entender no treino ainda do que a dieta. Você já saiu do lixo. Você tava no lixo, fala a verdade. Eu tava no lixo. Eu te conheço, você tava no lixo, velho. Dormia mal. Tava foda. Eu via. Dormia só lixo. Eu via, eu acompanho faz muito tempo. Vício num pão danado, o bicho é viciado num pão. É, tu gosta de pão. É, eu também gosto bastante. Eu também gosto. Já até te conheço. O pão, o pão, o pão. Assim, eu tenho comendo menos pão também. Tinhas é um manjo sniper. Mas pô, antes eu ia tomar café da manhã, eu me tacava lá dois pãos francês, de tarde a mesma coisa e tal. E agora? Hoje tá mais, assim, no máximo eu tô como um pão de manhã e um pão de tarde, assim. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá bem melhor. E isso como é que tu tá? É assim, pra poder... Daqui a pouco eu tô... Mas é legal você entender isso. Porque você tá entendendo uma coisa que é mais difícil. É mais fácil você entender o que nós sentimos pelo treino do que pela comida. Porque pela comida ainda tem todo um processo, que é processo social, sua família, seus amigos, quem te acompanha. Vai trazendo um pouco da comida deles pra você. Isso é básico. Tanto que você pode... Se você parar pra pensar, o genótipo... O fenótipo muda o genótipo diversas vezes. Puta, aí tu falando japonês, hein? Não, o fenótipo é o que você está fazendo pode mudar a sua genética. Mais ou menos isso. Se você... Por exemplo, uma criança que nasceu pra ser obesa por causa do pai e a mãe. Se ela tiver hábitos diferentes, ela vai ser diferente. Não importa se ela tem a genética e etc, etc. Nós não acreditamos muito em genética até 90% do tempo no nosso esporte. Porque os 10% é só no limite de Mr. Olímpia. Que aí você fala, esse cara tem uma genética diferente. Por quê? Porque nós, se for parar pra pensar, nós temos... Eu ainda pior que eu, que o Renato. Mas a minha genética da família toda é pequena. O que eu consegui? Com 100% de dedicação. E isso é uma coisa que ninguém precisa entender. Isso é uma loucura minha. É minha. Porque eu queria ser o Arnold. Os meus super-heróis têm que ter músculo. Eu queria ser representado por algum super-herói que fosse bom caráter. É uma coisa minha, né? Agora, pra você entender o processo que nós sentimos de treinar, você já começa a colocar de lado genética, comida, tudo. Por quê? Porque a comida vai ser o segundo ponto. Todo mundo fala assim, ah, 70% é da mudança, é a dieta e tudo mais. Eu como limpo 24 horas por dia, 365 dias no ano. O Renato sabe. Porque eu tenho, eu tenho 52 anos. Eu tenho um monte de detalhes. Esse ano é 53. Eu tenho um monte de detalhes que, pra mim, não mais, não volta mais. Vou dar um exemplo. Se você procurar uma espinha qualquer, não tem. Em hipótese alguma. Se eu levantar de manhã, por exemplo, eu não tenho mau hálito em nenhum momento do dia. Zero. Porque eu trato muito disso. Do churro gás, etc, etc. E a cagada? Não, é regulamentado. Vou umas quatro vezes por dia, no mínimo. Caralho? No mínimo. Isso deve ter muito a ver com a ligatação também. E outras coisas, né? Cheiro de glândula sebácea. Às vezes, eu posso ficar sem passar perfume, sem passar desodorante, mas não cheiro. Não tem facilidade pra ficar com o odor. Tem alguns benefícios de comida limpa. Nós sabemos disso. Nossa. Isso é a hora inteira. O Sardinha tocou num assunto muito fera. É incrível. É isso. Quanto mais saudável você come, até o seu suor é diferente. Bem diferente. Por mais que a gente sue bastante, pelo conto da nossa atividade, não tem cheiro, cara. E aí, pela nossa experiência, quando a gente tá do lado de alguém que tá cheirando forte, a gente já subentende que o cara tá numa alimentação muito ruim. É bem, nós vamos mesmo por aí. Porque os metabólitos daquele alimento ruim acabam sendo expelidos até pelo suor. É dando o sebácea agredido. Então, se o cara tiver fedendo do teu lado, já cagoeta que ele come merda. Igor, sabe uma coisa legal sobre o Sardinha? É mais ou menos isso. O Sardinha, além de ele ser um multi-atleta que tem... Ele é um dos recordistas no Brasil em campeonatos e títulos, tá? Ele é um grande treinador também. Ele tem como especialidade o treino. Ele é um profissional da educação física. Eu gosto. E ele tem, sobre o comando dele, a qualidade de ser um grande treinador. É muito gostoso treinar com o Sardinha. Tu tem um método? Ele tem um conhecimento muito grande. Uma parada assim? Tem um método? Tem. Tem um método que eu criei em função de outros benefícios. Porque tem muita pessoa que tem dificuldade para sentir... Exatamente o que você falou agora. Olha só como bate. O que eu e o Renato sentimos é um prazer pelo treino de musculação. Porque é como se fosse que naquele momento você não está dividindo com ninguém. Você pode dividir o treino com um parceiro. Mas é o seu treino, é o seu momento. Se você não escova os dentes, a sua boca fica suja. Então, se eu não me exercito, eu não me sinto o suficiente de útil para mim mesmo. E outra, as pessoas... Isso é uma tendência que eu tenho 37 anos de esporte. Eu já tive mais de mil alunos. Eu trabalhava... Eu fui um dos pioneiros de personal trainer no Brasil. Pouca gente sabe disso. Em 1995, o personal trainer veio para o Brasil. Em 96, ficou um enxame de personal. Eu dava aula em 93 de personal trainer. Que eu comecei a correr nos parques da cidade. Eu fazia os meus aeróbis para a preparação de competição. E os caras encontraram comigo. E aí, tudo bem? Bom dia. Porque a gente encontrava com as pessoas no parque, nas praças. Teve essa época, né? Teve, teve. Exatamente isso. Teve essa época. E os caras encontravam comigo e falavam... Você é atleta, velho? Eu sou. Eu falei, quanto você cobra para correr comigo aí uns três vezes a semana? Porque é segurança, os dois juntos e tal. Sabe? Eu falava, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu sou professor, dono em academia e tal. Ah, é? Então, eu posso tirar o seu batimento, não sei o que. A gente vai acompanhando, eu corro com você e tal. E começou. Aí eu comecei a dar aula... Começou sem querer. Eu comecei sem querer. Comecei a cobrar. E mais, na academia, quando eu chegava, tinha dois, três caras esperando lá. Senhorinha, o que você vai fazer hoje? Vou fazer peito. Eu também vou fazer com você. Aí eu percebia que eu ficava treinando e dando aula. Na hora de eu respirar, eu estava... Segura aqui o cotovelo, vira aqui. Isso, agora aqui. Eu falei, mas alguma coisa está errada. Essa galera está me chupindo. Está me chugando tudo. E eu falei, gente, eu não vou poder fazer isso e tal. Estou na academia. Estou sendo monitor da academia, instrutor de musculação. Eu sou instrutor e eu comecei o meu primeiro trabalho em 1986. Eu tinha um ano. Não me lembra dessa porra. Caramba, você começou em 86? Não, eu comecei em 85. Mas eu, com um ano, eu já tinha... Com um ano, eu fiz um curso, você não vai lembrar. Aires da Cunha e Osmar de Oliveira. Eu fiz um curso com os dois em São Paulo. E depois voltei, comecei a me... Eu já era louco pela coisa. Eu queria ser o Arnold de qualquer maneira. Era o Arnold, era o meu ídolo. E era o meu ídolo justamente porque ele era um cara que... Tipo assim, um cara que não fala inglês, não falava inglês. Falava uma puta no sotaque errado e tudo mais. Mas o físico triunfava. E ao mesmo tempo, era um cara de perseverança. Um cara falando, eu vou fazer essa porra e vai funcionar. Quer ver?